Olá turma, tudo bem? Esse é o último vídeo do ano de 2023, venho desejar um 2024 muito próspero, bastante saúde e alegria para todos nós. Então, dando continuidade, essa é a moeda de Ohio, a 17ª moeda lançada no programa de 50 estados do quarto de dólar. Inicialmente seriam 50 moedas, representando os 50 estados, porém, no ano de 2009 foram lançadas mais seis moedas para essa coleção. A moeda do Distrito de Colúmbia e a moeda dos cinco territórios anexados. Então, essa coleção, ela totaliza 56 moedas. E essa coleção, ela foi muito bem recebida pelos numismáticos, não só estadunidenses, como a numismática global, né? Foi bastante colecionada, colecionável essas moedas, e o Banco Central dos Estados Unidos, ele estendeu essa coleção para os parques naturais dos estados norte-americanos, né? Produzindo mais 56 moedas dos estados, do Distrito de Colúmbia e também dos territórios anexados, com as moedas dos parques naturais. Totalizando, as duas coleções, 112 moedas para ser colecionadas, né? Então, essa daqui é a moeda do estado de Ohio, está aqui o nome do estado. Aqui nós temos o ano em que o estado, ele foi confederado, né? Ele passou a participar da confederação dos Estados Unidos, e também, essa coleção, ela respeitou a ordem em que os estados foram confederados. O lançamento das moedas, ele respeitou a ordem da confederação dos estados, né? Então, o raio foi a 17ª moeda lançada, foi o 17º estado a se confederar também. Ela é, foi a segunda moeda lançada no ano de 2002. O raio foi admitido na União em 1º de março de 1803, por isso que está aqui, ó, 1803, é a data que ele foi confederado. Aqui, o ano de 2002, quando a moeda foi lançada, e aqui a inscrição, em latim, de todos, um. Aqui nós temos o contorno dos limites do mapa do estado de Ohio, aqui nós temos, vou dar o zoom. Aqui, ó, é o avião, o avião que também faz parte da moeda da Carolina do Norte, o Fly-1. Aqui está o avião. Por que está o avião? Porque os irmãos Green, os irmãos White, perdão, eles nasceram no estado de Ohio. Então, está aqui simbolizando os primeiros, os inventores do avião, tem toda essa contestação dos Santos Dumont como primeiro inventor, ou os irmãos White. Então, tem todo esse questionamento, né? Mas aqui os irmãos White estão sendo representados pelo aeromodelo que eles inventaram, o Fly-1. E aqui está o astronauta em primeiro plano, porque o Armstrong, o Neil Armstrong, ele nasceu no estado de Ohio, né? Então, o tema da moeda aqui, ó, o tema da moeda é local de nascimento dos pioneiros da aviação. Então, esse é o tema da moeda de Ohio. Então, esse foi o reverso da moeda. No anverso da moeda, nós temos aqui Estados Unidos da América, o busto do primeiro presidente dos Estados Unidos, que é George Washington, Washington, liberdade, em Deus, nós confiamos, e quarto de dólar, quarter dólar. E aqui nós temos a letrinha D, que indica que essa moeda, ela foi cunhada na casa de Denver. Duas casas de cunhagem cunharam as moedas circulantes dessa coleção. A casa de cunhagem de Denver e a casa de cunhagem de Filadélfia, que é a letrinha P. Então, tem como você colecionar também por isso. Ah, eu vou colecionar só as moedas da casa da Filadélfia, da letra P. Ou vou colecionar só as moedas da casa de Denver, da letra D. Ou vou fazer uma coleção misturada, misturando as duas casas de cunhagem. Então, existem essas três possibilidades para você fazer a sua coleção. Os Estados Unidos tem mais duas casas de cunhagem. A de West Point, em Nova York, e a de São Francisco, na Califórnia. Porém, elas não cunharam moedas para essa coleção. E as características da moeda? Vamos lá. Essa moeda, as circulantes, elas possuem as seguintes características. 24,26 milímetros de diâmetro. A espessura dela é de 1,75 milímetros. Elas são de bordo serrilhado, como nós vemos aqui. E elas pesam 5,67 gramas. 5,67 gramas. E a composição delas é de cupro-níquel. Cupro-níquel. E quanto que está valendo essa moeda nos dias atuais? Quanto que vale essa moeda nos dias atuais? Para isso, eu trago as minhas, a minha observação no mercado da numismática, no mercado dos leilões. Eu percebo que essa moeda, ela vem sendo arrematada por valores entre 5 e 10 reais. nos leilões que eu venho observando, essa moeda daqui, ela saiu um arremate nesse valor. valor entre 5 e 10 reais, dependendo do estado de conservação da moeda. E a tiragem da moeda é a seguinte. Na casa de Denver, foram cunhadas mais moedas na casa de Denver. 414 milhões, 832 mil moedas. Já na casa da Filadélfia, foram cunhadas 217 milhões e 200 mil moedas. Ou seja, mais de 630 milhões de unidades de moedas. Moeda pra caramba. Foi a moeda, a coleção, uma coleção muito procurada pelos numismatas do planeta. Todo mundo quer fazer essa coleção das moedas dos Estados Americanos, dos Estados Unidos. Então eu fico por aqui. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ajude o canal Quanto Vale a Numismática a Crescer Aqui na Plataforma do YouTube. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática. Eu fico por aqui, nos vemos em 2024 e até o próximo vídeo.